Noites com o Sol Mas hoje eu sei não são miragens Noites com o Sol Posso entender o que diz a Rosa Ao hoje morre Peço o amor que me conceda Noites com o Sol Onde só tem o breu Vem me trazer o Sol Vem me trazer amor Pode abrir a janela Noites com o Sol e neblina Deixa rolar nas retinas Deixe entrar o Sol Livre será se não te prendem Constelações E então verás que não se vendem Ilusões Vem que eu estou tão só Vamos fazer amor Vem me trazer o Sol Vem me livrar do abandono Meu coração não tem dono Vem me aquecer do seu tom Vem me levar do sol 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 Acho que o Sol é mais belo Vem me levar do sol Certas canções são eternas Deixa o sol entrar